O universo é o esporte dos alunos da verdade Vai levar o Brasil e o seu promesso Se os pais sejam calcos ou gravinhos Transportaremos as defesas da esperança Vem por lado com orgulho os navios Nas tormentas, na guerra e na bolança Escola de Marinha Mercante Fruto de uma grande inspiração Ser teu aluno é nobre e relevante É ter alma, é vibrar de emoção Escola de Marinha Mercante Fruto de uma grande inspiração Ser teu aluno é nobre e relevante É ter alma, é vibrar de emoção Correio! 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 Obrigado.